Fala aí, turminha! Tudo bem com vocês? Turma, voltamos com mais um vídeo para informar sobre os novos itens grátis que saíram aqui no Roblox. E, galerinha, é muito fácil de você conseguir. Você vai entrar aqui no mercado ou na loja e vai lá em cima na barra de pesquisa e vai colocar free. E, para melhorar, você pode estar filtrando nos três pontinhos que tem aqui e colocar como atualizados recentemente. E aí, galerinha, vai estar aparecendo os itens que foram adicionados por último, que estão grátis e também todos os outros que ainda estão disponíveis aqui no Roblox. Galerinha, eu coloquei o vídeo aqui bem rapidinho, correndo, para tentar mostrar para vocês todas as carinhas que estão disponíveis e também ainda tem personagens que ainda estão disponíveis. Então, galerinha, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal que ajuda muito a gente. Deixe um comentário, a gente responde a todos os comentários. Se você quiser que a gente mande um salve para você e coloque lá na nossa comunidade, comenta aqui embaixo. E, galerinha, a gente tem uma playlist só de itens grátis. Então, acesse a nossa playlist que você vai estar vendo todas as gameplays que a gente faz, os shorts. E também tem a playlist de itens grátis, que tem muito item, galerinha, antigo, que ainda está disponível. Então, dá uma olhadinha lá, vê se tem alguma coisa ainda que está valendo, que de repente você deixou passar e pode estar lá disponível ainda. Beleza? Então, foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para toda a galerinha da turma e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau, tchau.